O que é o presidente? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero lembrar a todos que esse país viveu alguns grandes escândalos. O nome do orçamento, o mensalão, o petrolão. Nenhum desses escândalos diz respeito à arrecadação de campanha, mas a arrecadação pós-campanha, pós-eleitoral. Portanto, o defeito não está no sistema. As empresas que fazem doação, de acordo com o estabelecido, assumem publicamente as suas responsabilidades. O que contamina a eleição brasileira é o famigerado Caixa 2. E esse Caixa 2 só é descoberto quando aparece um delator. Esse Caixa 2 só aparece quando o juiz Moro leva para a cadeia, faz da nação premiada, e aí nós sabemos a maneira desigual como disputamos eleições pelo Brasil afora. A contribuição oficial, ela é fiscalizada, é auditada pelo Tribunal de Contas do Estado e da União. Se há defeitos, se há falhas, nós temos que procurar desses agentes e não do sistema. Nós temos um sistema que, se não é perfeito, é um sistema suportável. Agora, acabar com o financiamento privado e para o financiamento público, como é que nós vamos às ruas mostrar que estamos gastando dinheiro, dinheiro esse que falta para a segurança pública, que falta para os hospitais, que falta para a educação. É uma hipocrisia. Outro dia, o deputado Miro Teixeira fez uma simulação, ali onde ele senta, de quanto custaria a eleição municipal do ano que vem. Uma variável, deputado Ibaçaí, de 10 bilhões a 30 bilhões. O Brasil não suportaria isso e a sociedade não aceitaria. Só defende o fim do financiamento privado e o financiamento público exclusivo, quem tem outras fontes, muitas vezes, inconfessáveis. Nós não podemos aceitar isto. Nós não podemos concordar com isso. Nós temos isto sim, que criar mecanismo para acabar com a corrupção, com o Caixa 2, e tornar cada vez mais transparente esse sistema de... Concluindo, nós temos que ter a coragem de, nesta hora, votar não pelo melhor modelo, mas pelo único modelo possível que vai nos permitir disputar eleições no Brasil sem hipocrisia. Muito obrigado.